Olá, crianças do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos continuar as nossas atividades, as nossas explicações no livro de Geografia. Nós vamos para o último capítulo do nosso livro. Essa aula de Geografia é a nona aula, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre quilombolas, sobre os quilombolas. Nós já estudamos sobre vários conteúdos do nosso livro 2. Nós estudamos o nosso livro 2 de Geografia. Então, vamos recapitular um pouquinho. O que foi que nós vimos nos livros, nos capítulos anteriores, no livro anteriores. Então, nós falamos sobre a diversidade cultural do Brasil, que foi no primeiro capítulo. Falamos também. E essa diversidade cultural envolveu quem? Os povos, no caso, os indígenas, os portugueses, os africanos. E falamos também dos outros povos que vieram depois, que foi os alemães, os italianos, os holandeses, os coloneses, os japoneses. E sabemos também sobre a herança que eles deixaram. Todos os povos, eles têm suas tradições, suas características, suas culturas. Então, eles deixaram para a gente esse conhecimento. Então, muitos desses conhecimentos nós também consumimos, praticamos. No caso, vamos dar um exemplo dos portugueses. Deixou o que para a gente os portugueses? Nossa língua, a linguagem. Os indígenas, nossa alimentação, fazem alguns alimentos que eles consumem, nós também consumimos. Dormir rei, nós gostamos. Então, são vários outros. Então, aqui falamos também no segundo capítulo sobre a localização dos povos brasileiros, a rota dos imigrantes, quando eles chegaram aqui, para onde cada um foi. Então, nós falamos sobre eles, sobre essa rota que eles fizeram. Falamos também do terceiro capítulo, que foi os indígenas. Mais uma vez, nós aprendemos mais sobre os indígenas, as terras deles, como serão demarcadas. Falamos também sobre a fundação do índio, nacional do índio, que é a FUNAI. Falamos sobre alguns grupos indígenas, que vocês agora já sabem, que foi a Tikuna, o Guarani, Yanomami. Então, nós falamos sobre isso. E agora chegamos no quarto capítulo, que é Quilombolas. Então, vamos dar continuidade? Vamos lá. Olha só. Então, nesse capítulo, você vai estudar a população quilombola, o que é a importância do senso agropecuário. Então, vamos lá. O que você observa na imagem? O que você observa na imagem? Sobre as crianças? Estão falando sobre o quê? Então, aqui, eles estão apontando, eles estão mostrando qual é o conteúdo que nós estamos vendo agora. Não é isso? Olha só. Então, aqui, ele mostra, ele está mostrando aqui, olha só, a apresentação do que nós vamos falar. Nós vamos falar a história, a palavra quilombola, ele está mostrando que é a tendência que eles pensem nesse grupo como culturalmente, né? Que eles estão mostrando que tem diferentes, né? Que tem diferentes aspectos, diferentes, que eles têm a cultura. Então, eles estão aí na curiosidade também de mostrar que nós vamos aprender sobre os quilombolas, conhecer sobre os quilombolas. Não é isso? Então, vamos lá. Deixa eu voltar para a página que eu estava. Pronto. Aí, aqui nós temos. Em sua opinião, o que significa a palavra quilombola, né? Eles são, né? O que é que eles falam? Eles falam, eles são o quê? São habitantes, né? São habitantes, né? Que são chamados o quê? Né? Que habitavam nos quilombos, né, pessoal? Então, você dá a sua opinião, tá certo? E aqui no início temos assim, ó, quilombolas. São habitantes dos chamados quilombos. Os quilombos são uma parte fundamental da história brasileira e da nossa sociedade. No passado, os quilombolas eram organizados por escravizados fugidos e rebeldes que se libertavam do poder dos senhores e de escravos e passavam a viver com outros rebeldes em locais, em locais mais distantes, normalmente afastados, em morros ou florestas. O mais famoso entre os quilombos foi o chamado quilombo dos palmares. Podemos dizer, portanto, que a formação dos quilombos é uma prática de resistência à escravidão. Então, aqui nós temos uma imagem, né? Essa imagem, né, mostra que, ó, né, as lanças, né, como uma força, né, uma resistência, né, que eles... que a resistência à escravidão, resistência, né, pra eles lutarem, né, com tudo, né? E aqui, gente, tem, né, vale a pena conhecer. Você gosta de história em quadrinhos? Olha só, aqui é uma sugestão, tá, pessoal? É... aqui nós temos, ela traz essas diferentes histórias sobre a resistência de escravos durante o período colonial brasileiro. Os personagens são cheios de sentimentos, emoções, ideias e sonhos. Isso nos aproxima do tema. As histórias têm fechos e acontecimentos emocionantes. Então, gente, aqui é uma sugestão. Cumbi, do Marcelo, né, Salete, né, ele tem... lançou esse livro, tem esse livro, né, Então, pra... se vocês tiverem curiosidade, né, uma sugestão pra dar uma lida, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá, dar continuidade, tá? E agora, vamos pra nossa página, quilombolas após o fim da escravidão. Com o fim da escravidão no Brasil, os quilombolas permanecem, permaneceram como espaços de memória e sobrevivência das famílias de pessoas que haviam sido escravizadas. Mas depois, foram assimilando outras pessoas, assimilando outras pessoas nas comunidades quilombolas. Aqui nós temos, após o fim da escravidão, quais dificuldades você acha que as pessoas que haviam sido escravizadas enfrentaram, né? Então, após a escravidão, né, quais suas dificuldades você acha que as pessoas haviam enfrentado, né? Então, aqui, gente, ó, algumas, né, ainda conseguiram sobreviver, né, nos quilombos, né? Outras não, porque mesmo sendo dificuldade, mesmo sendo escravizado, alguns passaram dificuldades, né? Muitos conseguiam a sua liberdade, conseguiam trabalhar, né, viver nas comunidades, conseguiam se reerguer, não é isso? Preservando a cultura e a história, e a história. Os quilombos se construíram como espaço de preservação da cultura e da história dos escravizados. Além disso, foram organizados para que essas pessoas pudessem produzir o próprio sustento. Atualmente, muitas comunidades quilombolas auxiliam, inclusive, no abastecimento de produtos nas regiões próximas que não são quilombolas, né? Que não são dos quilombos, né? A maioria dos quilombos está em áreas rurais e se organizam com atividade de agricultura e criação de animais. Em área urbana, também existem quilombos nos quais se desempenham outras atividades. E aí, vamos para a página 108, que é a nossa página até aqui, tá? Então, vamos lá. Quilombo é um lugar sagrado. Para as pessoas que vivem no quilombo, este não é apenas uma propriedade, mas sim um território sagrado. Uma parte de sua cultura está marcado pela vida dos ancestrais escravizados. Cada pessoa ou cada grupo social tem lugares que são muito importantes e representam diferentes significados. Qual é o lugar mais importante do mundo para você? Aí você pensa, você... Tem gente que vai dizer assim, o lugar mais importante para mim é a minha casa, minha família, estar com meus pais, né? Então, muitas pessoas podem dizer isso, outras eu não sei, mas o lugar mais importante para mim e eu, a Tia Cris, é a minha casa, né? Eu chego lá, fico à vontade, né? A gente é muito bom, muito bom. Principalmente quando a gente fica, quando a gente se sente bem em casa, né? Muitos esforços são organizados para que políticas públicas garantam a posse da terra aos quilombolas e preservam a importância histórica e cultural dessa região. Então, isso também acontece no caso das terras indígenas, como você aprendeu no capítulo anterior. A demarcação das terras de comunidades quilombolas era realizada, né? Pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é a INCRA. Mas, recentemente, está responsável, passou a ser do Ministério da Agricultura. Aqui nós temos a Sandra Braga, quilombola, mostra o posto dos avós e segura o documento de identificação da terra de sua comunidade. A imagem demonstra a importância de ancestralidade e do reconhecimento das terras. Que perfeito, né? Que bom, né, pessoal? Que bom mesmo. Aqui nós temos uma questão, né, para ser resolvida, tá? Essa questão, ela é pessoal, tá bom? Então, para você, o direito à terra deve ser garantido aos quilombolas? Justifique sua resposta, tá bom? E aqui na segunda, imagine que você é descendente de escravizados e vivem um quilombola. Em seu caderno, escreva uma carta às autoridades explicando, né, a importância desse território para você e para as pessoas da sua comunidade, tá? Então, gente, você vai falar, né, sobre a importância da terra para a sobrevivência dos quilombolas, né? Além da sacralidade articulada, que elas são sagradas, né, lá, a terra pela questão dos ancestrais, não é? Então, vocês falam aí e explicam direitinho com as palavras de vocês, tá certo? Então, a tia fica por aqui. A nossa aula é da página 205 a 208, né, do F&A, página 113. Nós estamos na nona aula de geografia, certo? Então, finalizamos a nossa aula por aqui. Beijo para vocês, até, viu? E se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.